Acesse o site www.opusdei.pt Acesse o site www.opusdei.pt Acesse o site www.opusdei.pt Senhor, que maravilhoso! Glória a Deus! É o meu nome que está sendo glorificado, né? Senhor, entre nós, me revelando Você amou e me resgatou Me amou e me amou O meu nome que está sendo glorificado, né? Senhor, que maravilhoso! Senhor, que maravilhoso! Amém. 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 Amém.